O mercado do milho é o maior mercado de commodities agrícolas. Nesse vídeo, vamos ver tudo sobre milho para você que se interessa por mercado financeiro, investimentos, day trade. Tem uma playlist de commodities aqui no canal, vou deixar o link na descrição, mas chega de papo, vamos falar de números, dados, métricas desse mercado. Vamos ver como negociar milho através de derivativos. Até a história do milho a gente vai ver no finalzinho para ser um vídeo bem completo. Então, quem puder, já dá um soco no botão do like e vamos para o vídeo. O milho, junto com o arroz e o trigo, é responsável por 2 terços das calorias consumidas pela humanidade. Esse mercado é gigante, mas isso não se deve ao fato de muita gente comer pipoca no cinema. Apenas 10% do milho é usado para alimentação humana. Os outros 90% são usados para duas coisas basicamente, alimentar animais e produzir biocombustíveis. Esse vídeo não é recomendação de compra de milho, o objetivo é entender um pouco mais desse mercado. Vamos conferir os números, entender a cadeia produtiva, onde acessar os dados mais relevantes da produção de milho e como negociar. A gente está falando da commodity agrícola mais importante do mundo, então vamos ver tudo sobre o mercado do milho para investidores e traders. O mundo produz por ano 1,2 bilhão de toneladas de milho, mais que qualquer outro grão. 35% dessa produção vem dos Estados Unidos, que são o maior produtor, consumidor e exportador de milho. Outros 20% vem da China e o Brasil é o terceiro maior produtor com 120 milhões de toneladas, o que equivale a 10% do milho produzido no mundo, seguido da Argentina, com cerca de metade da produção brasileira. A cadeia do milho começa com grandes produtores de sementes. Elas chegam aos fazendeiros, entregam aos moinhos, onde os grãos são selecionados e secos, de onde seguem para as distribuidoras e manufaturas que o transformam em alimento, adoçante, ração e biocombustível. Eu estou gravando esse vídeo bem no momento que os preços dos futuros do milho dispararam. Isso aconteceu por causa de uma seca nos Estados Unidos. Então é evidente que o investidor e o trader precisam se atentar a questões como essa quando negociam o milho ou outra commodity agrícola. O período do verão, onde o milho está no solo, crescendo, é de maior volatilidade no mercado. Qualquer notícia sobre secas ou inundações no meio oeste americano vão impactar no preço. Como aconteceu em 2023, quando uma seca no interior dos Estados Unidos fez o Brasil virar o maior exportador de milho por um tempo. A maior parte do milho brasileiro vem dos Estados do Sul, do Centro-Oeste e de Minas Gerais. Mercados agrícolas são muito marcados pela sazonalidade. E o mercado do milho, assim como o de soja, tende a ter mais volatilidade na fase de cultivo, da primavera ao outono, que é a época de maior incerteza na produção agrícola, quando o campo já está semeado e exposto a todo tipo de risco, como excesso de chuva ou excesso de sol. E essa incerteza faz preço. Conforme o milho é colhido, e já se sabe o quanto de milho vai haver em circulação, cai a incerteza no mercado, e com isso tende a reduzir a volatilidade do milho depois de colhido. Além de gerar ração animal, atualmente grande parte do milho é usado para produzir biocombustíveis. Até a gasolina hoje leva 10% de etanol, um álcool feito de cana-de-açúcar ou de milho. Até a cervejinha que você toma tem milho, infelizmente. Essa versatilidade do milho só foi possível com várias décadas de pesquisa, que foram desvendando todos os usos dessa planta. Que hoje é um mercado gigante. Só nos Estados Unidos, de 90 bilhões de dólares, é a maior planta em área cultivada do país, com quase 400 mil quilômetros quadrados dedicados ao cultivo de milho. Desempenha um papel central na economia e na cultura rural dos Estados Unidos. A gente negocia milho através de derivativos, sejam contratos futuros nas bolsas de valores, ou outros tipos de instrumentos mais sofisticados e mais acessíveis para quem tem pouco capital. Já que negociar um lote de milho na bolsa é muito mais caro que negociar um lote de mini índice. Quer um exemplo? O tamanho do contrato futuro de milho no Brasil é de 450 sacas de 60 quilos, o que equivale a 27 toneladas métricas. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o milho futuro está sendo negociado na casa dos 60 reais. Então, 60 vezes 450 é igual a 27 mil reais. Vai ter corretora pedindo margem de 3 mil reais para você operar um contrato. Enquanto no mini índice, vocês sabem que com 100 reais você já consegue negociar. Então, acaba ficando caro operar milho futuro para o cidadão comum, o que faz muitos buscarem outros produtos financeiros em mercados globais. Mas eu não posso recomendar nesse momento para pessoas residentes no Brasil a negociação de certos instrumentos financeiros. Então, mais à frente eu vou dar uma olhada no gráfico do milho, mas eu quero deixar bem claro aqui que não é recomendação para comprar milho, não é recomendação de corretora. Beleza, pessoal? Mas o que influencia no preço dos contratos futuros de milho? Diversos fatores, como condições climáticas, preço do dólar e do petróleo, demanda de setores como alimentos e bebidas. Na semana que eu estou gravando esse vídeo, teve um ataque russo na Ucrânia que fez o preço do milho subir. Então, são muitos fatores impactando o preço. Tem várias formas de se expor ao milho. Você pode comprar ações de empresas da cadeia de produção de milho, tem ETFs de commodities agrícolas, tem os contratos futuros, tem contratos por diferença, tem que ver qual forma se adequa ao seu perfil e à regulação do seu país. Os contratos futuros surgem para proteger o produtor de milho dos riscos da colheita. Então, ele vende um contrato futuro, fica short em milho, que a gente chama, e dessa forma ele busca não ter prejuízo caso o preço do milho caia até a colheita. Já algumas indústrias que precisam comprar o milho, elas ficam longues. Então, compram esses contratos futuros para se precaverem caso o preço do milho venha a subir. Assim, esses participantes do mercado de milho real, físico, podem planejar suas operações, reduzir as incertezas, enquanto os campos ainda estão ali semeados e expostos ao tempo, a todo tipo de intempérie. Então, pessoal, os derivativos permitem a atuação especulativa do famoso trader, daqueles que querem operar somente o preço do milho, sem participar do comércio do produto físico. Então, o trader quer capitalizar sobre as mudanças de preço dessa commodity. E ele utiliza estratégias de negociação que você, inclusive, encontra nesse canal Muita Estratégia. O Price Action permite que você lucre com o milho sem ter uma conexão direta com esse universo, com esse mercado. O trader de Price Action aplica no milho a mesma estratégia que ele aplica no dólar, no bitcoin. Então, muita coisa nesse vídeo é mais para o investidor de longo prazo, mas tem algumas sacadas aqui que vão servir para os traders de milho. Então, pessoal, vou abrir aqui o gráfico do milho, mas não é recomendação para comprar milho e não é recomendação de corretor. Então, vou vir aqui em commodities, agricultura, corn. Então, vou abrir aqui o corn. E a gente vê o milho derretendo aqui, mas isso é gráfico de uma hora, então não interessa muito. Vamos ver aqui algo mais macro. Deixa eu botar aqui no diário. Então, pessoal, essa queda aqui no diário do milho, que no momento que eu estou gravando, eu vi uma notícia recentemente, ontem eu vi que disparou o preço do milho, que a Ucrânia é um grande produtor e aí teve um ataque russo na Ucrânia e aí é óbvio que isso impacta ali a produção. Quando você tem menos milho no mercado, o preço do milho vai subir. Assim como de qualquer outra commodity, não é algo específico do milho. Mas, enfim, eu abri o gráfico aqui, pessoal, para mostrar para vocês que o milho, ele vai ter muita liquidez para você operar, mesmo em tempos gráficos pequenos. Então, eu vou vir aqui no M15. Lembrando que você tem que selecionar a forma apropriada para você operar milho, tá? E a forma que se adequa à legislação e à regulação do seu país. Tem nego do mundo inteiro assistindo esse canal, gente. Pelo amor de Deus, vocês têm que entender que nem tudo que eu mostro é para todo mundo. Então, pessoal, olha só a liquidez desse mercado. Olha isso. A gente está aqui, ó, M15, tá? M15. Até no M5, ó, M5, a gente vai ter aqui muita liquidez. Olha essa pernada aqui de tendência com ataque russo, pessoal. Olha essa pernada. Pernada aqui, ó, violenta. E é legal também, olha só, vou botar aqui no semanal, ele respeita Fibonacci. Inclusive, eu tenho alguns alunos que operam milho, tá? E dizem que é o melhor ativo. Então, eles tentaram Bitcoin, tentaram tudo que é ativo e muitos escolheram milho, tá? Porque, já falei para vocês, é a commodity agrícola mais negociada. Então, é um mercado de alta liquidez. Isso causa, ali, movimentos que são melhores para o trader operar. São movimentos mais técnicos do que um mercado que não tenha liquidez. Como eu prometi, deixa eu contar um pouco da história do milho, para você que pretende entrar nesse mercado e para esse vídeo aqui ser bem completo. O milho foi domesticado na América Central há 10 mil anos atrás, a partir do teocinte, que é uma gramínea selvagem que pouco se parece com o milho atual. Várias gerações de pessoas foram selecionando as variedades que eram melhor ali de milho, né? As que eram mais resistentes ao tempo. E o cultivo foi se espalhando e logo chegou aos nativos de todas as Américas, de norte a sul. Em outras palavras, pessoal, há 2 mil anos atrás, se eu fosse comer um milho, era um negócio horrível, tá? Isso daí foi a seleção artificial. Igual tem a seleção natural do Darwin, a gente tem a seleção artificial ali. E o ser humano foi melhorando, aprimorando o milho. Quando o Colombo chegou nas Américas, no fim do século XV, o milho sustentava dezenas de milhões de pessoas por todo o continente americano. Inclusive nos impérios Inca e Azteca. O próprio Colombo conheceu o milho nas ilhas do Caribe e ficou fascinado com essa planta e levou para a Europa. Junto com a batata, tomate, abacaxi, cacau. Inclusive vai ter vídeo de cacau no canal, hein? A Europa demorou a ver o milho como mais do que uma ração para porcos. Mas atualmente o milho conquistou o velho continente. A França, a Ucrânia, estão ali entre os maiores produtores de milho do mundo. Não é à toa que essa é uma das commodities mais tradicionais na Bolsa de Chicago. Começou em 1877 e segue sendo o mercado de grãos mais líquido do mundo. São mais de 400 mil contratos futuros negociados diariamente. Então pessoal, vou deixar algumas referências e alguns links aqui do seu interesse na descrição do vídeo. Se puder me ajuda com o like, tamo junto, sucesso, aquele abraço.